Bom dia, começando mais um Papo Reto aqui no site Agora Vale, esse canal desenvolvido para que nós possamos receber autoridades, pessoas que tenham destaques na sociedade de Pindamonhangaba e do Vale do Paraíba. Hoje com duas convidadas, um assunto muito interessante e muito importante, é uma doença chamada esclerodermia. É uma doença rara e a gente vai debater com duas pessoas que trabalham diretamente com isso, que movimentam a sociedade em torno disso. Sônia Veloso e jornalista Juliana Rosa. Bom dia. Cerimonialista Juliana Rosa. Bom dia, Osmar. Obrigada pelo espaço, pela oportunidade de a gente estar aqui divulgando, falando sobre a esclerodermia, esclerose sistêmica, e sobre a nossa conscientização, que vai acontecer agora no dia 30 de junho, às 9 horas, no Parque da Cidade. Certo. Nós não vamos entrar em detalhes, por exemplo, nas questões científicas, porque o seu médico está em São Paulo, né? Seria interessante que ele pudesse... É, o doutor Percival, tem o doutor Tiago, que empinda também, mas infelizmente, né, com uma agenda médica muito difícil, mas o doutor Tiago é um reumatologista e o doutor Percival. Mas podemos dizer que quem já é paciente tem uma certa autoridade para falar sobre o assunto, né? Sim. E convive com medicamento, com diagnóstico, né? É isso aí. Muito bem. Ô, Sônia, essa doença inflamatória crônica do tecido conjuntivo, né? Ela é... parece que o sistema imunológico, ele começa a combater tecidos perfeitos do corpo. Saudáveis, né? A gente briga com a gente mesmo, né? Então, essa doença, assim, você não tem como... O diagnóstico dela é muito raro, é muito difícil, a gente não sabe, porque eu demorei nove meses para ter o diagnóstico. Fiz vários exames. Graças a Deus, eu tive a sorte de não ter dor, né? Assim, muita dor. Comecei com uma dor de cotovelo, literalmente, falando uma dor de cotovelo. Depois, inchaço, muito inchaço nas mãos, no cotovelo, joelho, pés, né? Parece a dança da Xuxa, a gente tem que levar para a brincadeira, porque era coisa... Então, é... e fiz vários exames, os exames davam todos ok. Aí eu fiz um FAN, que chama fator antinuclear, que é um... esse exame é muito importante fazer. O fator antinuclear é o exame de sangue que a gente faz e ele deu reagente, ele deu positivo, esse fator antinuclear, que é de reumatismo, é uma doença relacionada a reumatismo, né? Só que, é... quando ele dá o positivo, você vai pesquisar o que que é. Artrite reumatóide, eu não sei o que, eu não sei o que, até você chegar. Aí eu precisei fazer uma biópsia para poder saber o que que era, porque eu estava tomando todo o medicamento, tomando todos os remédios que tinham que ser tomados perante aquele diagnóstico e nada resolvia. Até que eu corri atrás, vamos pesquisar um médico, vamos fazer uma coisa, fazer outra. Aí eu fiz uma biópsia. Quando você descobriu que tinha? Foi em agosto de 2016. Eu fiz a biópsia e deu reagente, deu positivo e acusou que foi esclerodermia. Aí eu fui direto no especialista, que é reumatologista, e falou, olha, vamos começar a tomar cortisona. Não sei se você lembra que eu fiquei imensa, mudou tudo e a doença foi progredindo muito rápido, muito rápido. E aí eu tive que fazer a quimioterapia, que é uma pulsoterapia, que é uma quimioterapia específica, não é só para quem tem câncer. Todo mundo fala, ah, vai fazer quimioterapia, é porque tem câncer. Não, essa é uma quimioterapia específica para esse tipo de doença e outras doenças raras também. E fazendo a quimioterapia, a pulsoterapia, a doença, avançando, avançando, não tinha retorno, não tinha eu cada vez pior. E consegui através da Abrapes, que eu agradeço muito, que hoje eu sou representante regional, eu sou voluntária da Abrapes, faço parte de relações públicas. E agradeço muito a Rosário, que é a nossa presidente, a nossa rainha, a Juliana Viscardi, que está lá em Nova Iorque, deve estar nos assistindo agora também. A Abrapes, que é a Associação Brasileira... ...de Pacientes de Esclerose Sistêmica, exatamente. Que nós temos aqui as Vidas Raras, que nos apoiam, o laboratório Morning Herring, Ah, agora acho que eu acertei, que é um nome meio complicado, né? Então, eu fui lutando com a doença e cada vez progredindo mais e não sabia, até chegar no Dr. Percival, um anjo que me salvou, e perguntou, você trabalha com óleo diesel, gasolina, minério de carvão, alguma coisa parecida, trabalhou? Tem prótese de silicone? Eu falei, ferrou. Eu tinha prótese de silicone. Ele falou, dou dois meses no máximo pra que você tire essa prótese. Ele falou, é uma hipótese, não que, deixar bem claro isso, não que a prótese de silicone tenha causado a doença, não. Ela já estava comigo, então poderia ser que tivesse algum vazamento, alguma coisa, uma fissura, alguma coisa, que impedisse que a quimioterapia e os outros remédios fizessem efeito, né? Então, eu procurei, fui atrás de vários especialistas, vários cirurgiões plásticos, e nenhum queria aceitar a minha causa devido a que ficou uma borracha, né, Juliana? Ela ficou bem inchada, a pele bem dura. Então, você põe a mão, assim, é como se tivesse... É, bom dia a todos. Então, assim, é como se tivesse pegando esse material aqui mesmo, do microfone. Você põe a mão no braço, porque assim... E era bem parecido. É um excesso de colágeno no organismo. É uma mária. Então, pra cortar a pele, acho que eles tinham medo de cortar e não cicatrizar, enfim, apesar de ser uma produção alta do colágeno. Do colágeno mesmo, né? É isso. O que vocês têm aprendido juntas, por exemplo, sobre essa doença? Parece que ataca mais homens, mais mulheres, né? E 1% de crianças estão ali. É, nós temos várias crianças, inclusive tem uma menina em Campos de Jordão, que é uma guerreira, uma belezinha, e desde os 2 anos e meio ela tem essa doença, hoje ela está com 10 anos, e a dela é a linear, então ela atacou mais a pele, né? E aí, eu sei, resumindo, falar resumidamente, eu tive que fazer essa cirurgia, o Dr. Gilberto, um santo também, lá do regional, ele falou, olha, eu vou pegar o seu caso. Eu tive que assinar todos os termos de responsabilidade, você pode ou não sair dessa sala de cirurgia, não querendo ser dramático, porque você vai tirar uma verruga, você corre o risco de ter alguma complicação. E o Dr. Gilberto, ele fez essa cirurgia com excelência, agradeço imensamente. E eu sei que na retirada eu tive que retirar toda a prótese, uma parte do seio, e assim, para a gente que é mulher, você fica até, eu fico até emocionada. É uma guerra em todos os sentidos, né? É. São duas características principais conhecidas, né? Que é a esclerodermia localizada e a sistêmica, né? Isso. O seu caso é sistêmico? A minha sistêmica difusa, que inclusive ela, eu tenho, ele atingiu 10% do meu pulmão, esôfago e rim. Inclusive eu tive uma crise esclerodérmica sistêmica, que foi onde eu fui parar na UTI, fiquei alguns dias na UTI e fiz a hemodiálise por 10 meses só. Já localizada, já está com um ponto só no corpo, né? É, ela pega na pele. O meu começou com a localização morfeia, então são umas placas que eu fiquei marrom. Então deu aqui na placa, no braço, nas pernas, nas costas. A temperatura muda, né? Esfria os dedos, né? Total. Esse aí é... A síndrome de Renault. A síndrome de Renault já é um outro fator que também, que a maioria das pessoas que tem a esclerodermia, né? Ou a esclerose sistêmica, ela tem a síndrome de Renault, que ela, com a temperatura baixa, 23 graus pra baixo, eu já não aguento mais, começa a ficar toda roxa, a mão, os pés, é um frio assim, incha, é um frio insuportável. Então quem me vê, olha pra mim e fala, ah, Sônia não tem nada. Então eu quero, é isso que eu falo, eu não quero nunca me vitimizar. Eu quero sempre falar, vamos lutar. Não é uma doença contagiosa nem hereditária, né? Não, não é. Não é. Então, assim, na minha família, a minha mãe, a minha tia, minha mãe, que Deus a tenha... Fala alguma coisa, Ju, só pra... Na sua família, você queria falar sobre o que na sua família? Que as pessoas têm, né? Eu batizo minha tia, minha avó... Assim, na família dela, é que assim, o médico falou pra ela que foi improvável que ela já tivesse essa doença com ela por fatura genético. Mas que desencadeou, provavelmente, às vezes, por conta da prótese mamária ou algum outro... Um estresse, né? Um estresse, ansiedade, porque ela é bem ansiosa também, tá, gente? Vocês não sabem, mas ela é bem ansiosa. E isso ajuda bastante. Então, a parte mental é bem complicada. Isso também influencia muito. No começo, achavam até que era lúpus, né? Sim. Confundem muito. Por ser uma doença que não é por um médico, realmente. Tem muitas pessoas... Hoje, ela é rara, assim, ela dá... É um caso a cada um milhão de pacientes, cinco, gente? Então, é que eu tenho certeza, assim, mesmo, que são cinco pacientes. Mas, graças a Deus, é alinear, é na pele, atingiu nenhum órgão interno, entendeu? É uma coisa mais light, mas não deixa de ser, que tem síndrome de Renault também. E aí, acaba que, se você for ver pela proporção aí, se é um caso a cada um milhão, ainda a gente tem menos de 200 mil habitantes. Pra gente ter quatro, cinco? Então, pode ser que já esteja aí defasado essa amostra aí, essa porcentagem. Então, é importante as pessoas... Porque esse evento é pra isso, é pra conscientização da doença. Exatamente. As pessoas conhecerem, saberem que existe a doença. E quem sabe, às vezes tem gente que nem sabe que tem. E aí, não tem como a gente colocar na estatística essas pessoas. Exato. Então, é pra isso que tá... Ela não sabia da existência da BRAVS, por exemplo. Ela só foi descobrir muito depois. É, depois que... E ajuda muita gente no Brasil inteiro. Ajuda muito, muito. Juliana, que tá desde o começo com você. Juliana, como é que você tem sentido a população, o apoio e tal? Como é que tem sentido? Tá aumentando cada vez mais. Da primeira vez, foram mais grupos, assim, de amigos, família. Que a gente fez o primeiro show de mãos unidas, que foi lá na rua. Foi eu desde o comecinho também. Várias pessoas juntas. A gente pegou... A gente, na verdade, os primeiros eventos foram pra arrecadar dinheiro. Pra ajudar na consulta, no tratamento dela. E também pra BRAVS. Porque a gente manda dinheiro lá pra associação, lá pra Rosário. Pra ela também ajudar outros pacientes. Porque tem muitos que não tem nem condição de comprar um gás, gente. Então, é muito complicado. Tem pessoas muito humildes, não tem condições pra nada. Então, tudo que a gente faz, né? Todos os eventos que a gente faz, a gente reverte a maior parte pra associação brasileira. Entendeu? Muito bem. Vou até aproveitar e deixar um recado pras autoridades. É uma doença... Esse tratamento é caro, gente. Então, todo e qualquer auxílio, participação das autoridades públicas, as políticas públicas. Tudo só vem a cair de forma positiva e auxiliar esse grupo, né? Em Piramaiangapo, são quantas pessoas que você conhece que tem esse tipo de patologia? Então, acho que umas cinco pessoas. Umas cinco pessoas, né? Então, assim, a gente tenta fazer o máximo, graças a Deus. Eu fiz, como eu te falei, dez meses da diálise. Tem gente que faz pro resto da vida e eu só tenho que agradecer por ter feito dez meses. Continuo tomando imunossupressor. Oi? Isso aqui. É tipo uma químio via oral. Tomo ainda vários medicamentos, né? E procuro viver da melhor maneira possível. Tem alguns dias, como eu falei pra você, vamos fazer a entrevista um pouquinho mais tarde, porque pra gente sair nesse frio, sair da cama, levantar, fazer uma atividade. O que pra gente, pra vocês, pentear o cabelo, escovar o dente, arrumar uma cama ou subir uma escada, é uma coisa corriqueira, pra gente não é. Eu tenho... Nesse momento a doença não tem cura, né? Nesse momento a gente não... Não tem cura. Não, porque o próprio corpo criou a doença. Então, é meio complicado. Não existe um remédio específico. Olha, você vai ter que tomar isso. Eles vão fazer um teste. Ó, vamos fazer primeiro a químio pra ver como é que o seu corpo reage. Agora a gente vai tomar tal remédio pra ver como que ele reage também. E assim vai indo. E ele vai, ela vai ir pra realmente algo paliativo, né? Agora é só pra controlar, hein? Não deixar a função. Pra controlar a pessoa continuar vivendo da melhor forma possível. Eles têm muita dificuldade. Por conta da produção alta de colágeno, começa a engenhar-se a pele. Então, ela tem que fazer exercício. Meio de terapia. Pra mexer realmente a flexibilidade, né? Da braço. Isso que ela tava falando de pentear cabelo, da dificuldade. Realmente, isso eles têm bastante. Dia 29 de junho é o dia da esclerodermia. Dia mundial, né? Dia mundial. De conscientização da esclerodermia. Isso. Juliana, então, fala um pouquinho, por que que é dia 29? Então, aí assim, como eu falei antes, a gente fez os outros eventos pra arrecadar verba pra, para o tratamento da Sônia e também para a BRAVS, pra ajudar outros pacientes no Brasil inteiro. Nesse caso, em 1940, Paul Cree, ele tinha essa mesma doença que a Sônia tem. E ele faleceu, então, devido a data que foi feito, foi criado esse dia mundial de conscientização. da esclerodermia, né? E ele não sabia. Ele tinha essa doença, ele tinha as mãos em garra, porque tem vários pacientes que a mão fica em garra mesmo. E ele é um artista super conceituado. E depois, posto, depois de 10 anos do falecimento dele... Suíço, né? Suíço, exatamente. Que foi descobrir que era a esclerose sistêmica que ele tinha. Entendeu? Então, por isso, é uma homenagem, né? Vamos dizer, ao Paul Cree, que é o dia... 29 de junho, que foi a data em que ele faleceu, em 1940. E aí, o pessoal da BRAVS, junto com a Juliana Viscardi, que... Ela que, na verdade, meio que organizou... A Juliana, ela cria esses eventos... Esse vai ser... Chama Mostra de Sua Cara, né? Então, ela sempre monta umas campanhas pra gente poder gritar pro mundo inteiro que a gente existe. Porque a gente é órfão, a gente não tem remédio, a gente não tem auxílio, a gente não tem... Sabe? É tudo assim, vamos... Tudo pra dar visibilidade. Visibilidade, exatamente. Pra ter um tratamento mais digno e tudo mais. E aí, já 29 de junho, então é o dia mundial de conscientização. Só que em 30, a gente vai fazer dia 30. É, por vários motivos que as pessoas não davam pra participar no dia 29, que é sábado, esse ano. Então, a gente jogou pro dia 30, que é domingo, tá? Vai ser a primeira corrida e caminhada. Pessoal de várias academias apoiando aqui a causa, que justamente foi aumentando. Então, no comecinho foram mais os familiares, amigos. Agora não, agora tá a população em geral que tá abraçando a causa. E vamos juntos, então, mostrar a nossa cara pra conscientizar as pessoas que a história do dormir existe. Ela tá aí e tem um evento criado no Facebook, onde a Sônia tá postando diariamente sintomas da doença. Então, você que não conhece, pode ir lá. Clica lá pra participar do evento. Mesmo que você não vá, tá? Mas lá você consegue ter alguns sintomas. Se quiser também pesquisar na internet, a Abraps tem também várias informações sobre a doença. No site dela é abraps.org.br. É isso mesmo. E aí eu vou falar o nome das academias, posso falar aqui? As que estão apoiando a gente, ó. É a Estúdio Fitness, do Rafael Ossier. BS Fitness. Escola de Dança Gorete Vongal. A Academia da Ferroviária. A Academia do Clube Paineiras também. A Academia Inspire. A Academia Mexa-se. A Nova Oxy. A Academia Performance. CrossFit Tirano. E aí tem a Academia Corpore Fitness. E também temos turmas de corrida, que é a turma da Corrida do Vanderlei. E a RK Runners do Robinho. Sou Mais também, né? Que já falou aí também. A Sou Mais, ela tá com... Vou pegar o nome do... A Sou Mais e tem a Fast Water, que é a assessoria esportiva. Esportiva, que eles vão fazer uma avaliação de hidratação antes e depois da corrida pro pessoal que vai estar participando. É bem bacana. Vai ser um evento muito bem organizado mesmo, entendeu? Então... E temos também o apoio da Prefeitura Municipal de Munda. E a Mi, papelaria personalizada, que tá fazendo uns votos lindos pra todo mundo que vai estar lá no evento pra colar, pra realmente mostrar a cara. E aí quem quiser participar, é assim. Vai ser no dia 30, às 9 da manhã, no Parque da Cidade. É aberto pra todo mundo. Pode levar cachorro, pode levar os seus filhos, até porque vai ter o pessoal da BDI Kids, a equipe vai estar lá de monitores, fazendo recriação com crianças. Então, vocês podem ir à vontade. Exato. E ficar lá. A entrada é gratuita. Eles estão... Tem gente que tá pedindo assim, ah, mas e como é que eu faço pra ajudar mais do que além disso? Você pode até doar, uma doação do coração. A gente pode... Doar cinco reais. Se você quiser doar mais do que isso, aí pode doar lá no dia, até também não tem problema. Aí depois a Sônia passa uma coisa, você entra em contato com a Sônia no Facebook dela, Sônia Veloso. Ela manda a conta da Drapes pra fazer ajuda, pra ajudar o pessoal da Drapes, tá? Que que infelizmente a camiseta não dá mais tempo de fazer, que a gente dê um prazo, que a gente... Essa não é a camiseta oficial da corrida, né? A oficial, na verdade, é aquela campanha ali. Isso. Com a Sônia a gente fez um pouco diferente, porque vai ser no outro dia e não tem piquenique. Ela vai ter um café comunitário. Exatamente. E não é só caminhada, tem a corrida também. Então, a arte é um pouquinho diferente. São uns rapazes correndo. Mas é bem bacana. Ótimo. É esse aí que tá no Brasil todo, que elas estão fazendo a campanha com essa camiseta, né? Então, eu tenho aqui atrás, ó. Dá pra ver? Ah, é o site da Drapes. O site, ó. www.drapes.org.br Além, então, dessas pessoas que eu já falei que estão nos ajudando, a UAPTA também tá ajudando, porque o percurso, ele vai passar por dentro do Parque da Cidade, ele vai passar pelo UAPTA e depois retorna. Isso pra quem vai fazer a corrida. A caminhada, pelo que eu entendi que os meninos estavam falando da cadeia das academias, é só dentro do Parque da Cidade, porque são três quilômetros e meio, né? A corrida já são cinco quilômetros e meio. Mas eu acho que eles vão vendo o ar. O percurso, eu não sei dizer direito, mas eu acho que tem um determinado ponto dentro do Aras e daí o pessoal da corrida continua e depois volta, né? E voltando, nós vamos ter... O café comunitário, que é a Comevab também, tá apoiando. Vai tá doando leite, manteiga, essas coisas. Quer dizer, as pessoas que forem participar podem levar café, pode levar um pão de queijo, um bolo, um outro salgado, um chocolate quente, enfim. Esse daí vai ser, depois que finalizar todo o percurso, tanto da corrida quanto da caminhada, a gente vai abrir pra todo mundo confraternizar esse dia especial. E o que sobrar dessa comida e bebida, a gente vai doar pra alguma instituição de caridade. Exatamente. Pra vocês saberem. Além do caráter de solidariedade, vai ser um evento muito legal, gente. Vale a pena participar. E outra também, nós vamos finalizar também com uma dança circular, que a nossa amiga Vânia vai fazer uma dança circular, né? E também a Ana Paula Beraldo vai dar uma prática de Tai Chi Pai Lin, né? Que vai ser muito legal, vai ser... E também, nessa data, vai ser o Yoga Day. Então, esse pessoal do Yoga Day também abraçou a nossa causa. Então, quer dizer, são várias pessoas que estão ali pra mostrar a cara, pra conscientizar. Então, somos poucos pacientes, graças a Deus, né? Porque eu não desejo essa doença pra ninguém. Mas a gente quer conscientizar o Brasil, quer conscientizar o mundo que essa doença existe, que a gente precisa de recursos, que a gente precisa de estudos, né? De auxílio, que a BRAPS faz esse trabalho, pesquisa, tem os médicos. Por isso que a gente faz os nossos eventos beneficentes, pra que a gente possa ajudar em alguma coisa que... E a dança circular, ela entra perfeitamente no contexto, né? Porque todos, cada um tem o seu ritmo, mas, de repente, tá todo mundo sintonizado e fazendo o início. É muito legal. É uma coisa linda. É muito bacana. Eu agradeço muito a presença de vocês. Sônia, mais alguma mensagem? Juliana, tenha vontade. Eu acho que é isso, né? Eu agradeço mais uma vez o espaço. Convido mais uma vez a vocês todos que estejam lá. Mando um beijo pra todos os pacientes, todos os amigos que estão assistindo, todos que abraçaram a causa com a gente, todas as academias, todos os envolvidos. A Juliana, que tá aqui comigo sempre. E dia 30, às 9 horas da manhã, no Parque da Cidade, vamos lá, vamos conscientizar, vamos mostrar a nossa cara. E nós existimos, somos órfãos, mas nós estamos lutando até o fim pra gente conseguir um reconhecimento. E se Deus quiser, através de muito estudo, muita coisa, a gente conseguir uma cura pra essa patologia tão, me fala, avassaladora. Porque tem gente que, assim, hoje, assim, eu tô falando, tô aqui, consegui subir a escada, mas, assim, com muita dificuldade, muita coisa, mas tem gente que não sai da cama. E cada dia que a gente entra no grupo, eu falo, olha, fulana virou uma estrela. O ciclano virou uma estrela. Então, quer dizer, é uma coisa, assim, é triste, mas a gente não pode se entregar. É o que eu sempre falo, perante aos problemas em pé, perante a Deus de joelho, entrego, confio, aceito e agradeço sempre. Bom, gente, então, eu só convido a todos a participarem desse evento, a também a entrarem lá no perfil, até o pessoal daqui já colocou o site da Adrapes, então, só pra vocês já verem, tá vendo? Essa aqui na esquerda é a Rosário. E aqui são outros pacientes também, da mesma, que tem essa mesma doença, são várias pessoas no mundo todo que tem e que estão tentando se unir pra quem sabe onde descobrir a cura, né? E, então, a conscientização serve pra isso, pra ajudar, pra realmente as pessoas saberem da existência, e, às vezes, quem sabe, alguém tem e não sabe que tem, e procurar ajuda, a Adrapes ajuda muito. Pode procurar Rosário, ela vai super ajudar quem precisa mesmo, de verdade. Então, eu convido a todos vocês, de Pinda, Tabaté, região, venham pro parque da cidade de Pinda, é às nove da manhã, mas vocês podem chegar um pouco antes, que vai ter uma concentração às oito e meia, aí vai ter uma... A nove horas vai ter um aquecimento com a Academia Inspire, aí vai ter também o... Aqui da Fast Water, que vai fazer essa... Avaliação, hidratação, antes e também depois que as pessoas chegarem, vai ter o café comunitário, justamente pra gente confraternizar, então vai ser muito gostoso, e o café que eu falei, é pra família, é um evento bem familiar, pode levar até cachorro, todo mundo, e o gato, que problema, é aberto pra todo mundo, ok? Espero todos vocês lá. O Papo Reto é de vocês um espaço pra receber vocês, sempre que é a hora que precisar, dar algum recado pra comparação, tá bom? Obrigada.